Música Eu quero o tchua 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 tchua, tchua 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 Já cantei barabará, já cantei berê berê Já cantei o tchua tchua tchua, pra você fizer lelê Eu quero o tchua 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL O que é isso? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pessoal signa Pessoal Soutra Pessoal 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 Soutra Pessoal É... É... Sim, não é mas. Ah! 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 Você tem alguma coisa que eu quero dizer? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL